Ricardo, esse aqui é seu atalho 2600S, o aparelho não tem número de série, já soltei os parafusos, vamos dar uma olhadinha na parte interna para ver como é que está. Nesse aparelho você pedir para fazer apenas a conversão para o sistema NTSC e a saída de vídeo composto. O aparelho está bem bonito, os conectores originais, dá uma olhadinha nessa placa, um pouquinho sujo por dentro, mas nada de anormal. A placa está bem bonita, agora farei a conversão e a mudança de sistema e já volto com o próximo vídeo dele em funcionamento. O aparelho já está pronto e conectado ao televisor, darei início aos testes utilizando o cartucho Pac-Man, selecionar dois jogadores, a imagem está excelente, o som perfeito, tudo certinho. Agora o segundo jogador, funcionamento perfeito, o próximo cartucho é o Chopper Comando, funcionamento perfeito. Agradeço a confiança por ter deixado seu aparelho comigo, um forte abraço e fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.